Traz a seda, traz o bique, fogo no beck deixa a fumaça subir que ela gosta, ela curte isso aí E aí Murilo, como é que tá o que tá tendo na quebrada, pode pavô encostar Encosta, tá tendo, encosta, tá tendo As loiras, morenas, ruivinhas, pretinhas, mestizinhas Elas gostam de putaria Hoje é festa, hoje é after, as bandida não resistem Elas ficam louconas de maconha, e nós ficam muito loucos de ruiz Hoje é festa, hoje é after, as bandida não resistem Elas ficam louconas de maconha, e nós ficam muito loucos Hora pra acabar não tem, muito menos hora pra voltar Só de Xandão já foi sem, hoje o pai que vai patrocinar Hora pra acabar não tem, muito menos hora pra voltar Só de Xandão já foi sem, hoje o pai que vai patrocinar Vixe, como é que tá, é com os bandido que as bandida quer colar Nada mudou e nem nunca mudaram Agora ela vê escrito Land Rover, vê lá, a bucetia vai piscar Ela joga pra mim, joga pra tu, quer beber o uísque, é de burro Sabe que nós é monstro na sul, quer entrar na nave e quer jogar rumo Nós que tá bancando a festa, várias bandida encostando Só a solteira nos interessa, mulher casada nós tá brecando Hoje é festa, hoje é after, as bandida não resistem Elas ficam louconas de maconha, e nós ficam muito loucos de uísque Hoje é festa, hoje é after, as bandida não resistem Elas ficam louconas de maconha, e nós ficam muito loucos de uísque Traz a seda, traz o pique E aí, coringa dos fluxos, tá editando um atrás da outra, cachorro Pisando um breque, caralho, na concorrência num greca Glutado um breque, caralho, na concorrência num greca Obrigado.